Igual eu falei do verbo do, certo? Que é um verbo que significa fazer, o verbo have significa ter. Tanto o verbo do como have, eles têm outras funções em inglês que nós vamos ver depois na frente. Mas hoje aqui nós vamos tratar do verbo have como o verbo ter. Uma coisa interessante que o verbo have tem, apenas quatro formas, gente. Quatro. Para você conjugar o verbo have em inglês, aqui em quatro formas. Have. Teoricamente, eu disse para vocês que todos os verbos você acrescentaria um S, você lembra, gente? Um S? Você lembra? Um S. E um I S, não é? I S. Só que o verbo has tem essa... Seria have, né? Seria have. mas eu não sei por que alguém resolveu colocar o has como uma exceção. Só o has que tem essa exceção. Todos os demais have, com exceção do have, viu aqui? Acrescenta S, S ou I S. Ok? Certinho? Ele só tem quatro formas, gente. É uma beleza, né? Uma, duas, três, quatro. Tudo. Se quiser dizer que você tem, é have ou has. A terceira pessoa, né? Que você tinha, que você teve, que você teria, had. Aliás, é... é tido, né? Que você tem tido, né? Eu tenho tido dores de cabeça, eu tenho tido, né? Que é o participio. É had. Gente, por coincidência, é igual, né? Flávio, como que eu sei qualquer um, qualquer outro? Só no contexto, na frase. Esse aqui, gente, esse aqui, esse had aqui, ele vai estar sempre acompanhado de um outro... Observe bem, que isso aqui, nós vamos falar muito sobre isso depois, não se preocupar, só para vocês verem. Ele vai estar sempre acompanhado de um verbo no participio. Sempre. Esse aqui, ó. Depois dele, vai ter um verbo no participio. Por exemplo, eu vou dizer, se vocês não lembram do participio, tem o participio do verbo to do, que é done. Você lembra do done? Não era? Done. O do não é do? É done. Did. Did. Então, aqui é eu fiz, né? Não, eu faço, eu fiz, e aqui é feito, né? Concorda comigo? Isso. Gente, o verbo, esse verbo aqui, esse had aqui, vai estar sempre acompanhado de um verbo no participio. Por isso, aquela terceira coluna, amanhã nós vamos falar sobre isso, aquela coluna é importante, ok? E a outra forma, a forma do gerúndico, é o verbo have. Have. Ok? Não. Gente. Está travando, está cortando. I have. Have. You have. Aqui é a exceção has. 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 Certinho. Terceira pessoa, só no presente. Esqueçam disso não, tá? Só no presente. We have. I have a very playful cat. She has a job interview this afternoon. After. Have yoga classes every Thursday. 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 Não é Thursday, é Thursday, né? Eu tenho um carro, eu tenho um gato, né? Eu tenho um gato muito brincalhão, muito playful, né? Play não é brincar? Full não é cheio? Cheio de brincadeira, não dá, né? Chamam de brincalhão. Ok, Neila? Very playful. She has a job interview. Ela tem entrevista de emprego, né? Job interview. Nós temos aula, né? Nós temos aula de yoga toda quinta-feira, né? Dia da semana, todo mundo já sabe, né, gente? Todo mundo já sabe, já aprendeu, né? No presente contínuo, né? I am having. Aí tudo igual, né, gente? You are. Só conjuga o verbo to be, né? Não vou nem perder muito tempo com isso, porque é tudo igual, né? I am, you are, né? E o tendo, né? Eu estou tendo, né? Estou tendo. Ela está tendo, né? Assim sucessivamente. She is having a difficulty to understanding the concept. Ela está tendo dificuldade para understanding. Entending, palavra grande, né, Ia? To the concept. Para entender o conceito. Understand é o verbo entender, né? Entender. Para entender. Aqui, no caso, ele está com ing, mas não é gerúndio. To understanding significa entender. Então, o gerúndio em inglês não é igual ao português, que sempre vai ser entendendo. Então, seria a tradução. She is having. Ela está tendo dificuldade para entendendo? Não. Aqui é para entender. Às vezes, ele vem com ing, mas a tradução é aqui, é entendendo. É entender, ok? Isso aí, depois nós vamos falar sobre isso também. É porque ele está vindo depois de uma preposição. Nós vamos falar sobre isso mais no futuro. Tá bom, gente? É uma lição mais complexa aí. She is having a conversation with her boss about promotion. She is having a conversation with her boss about promotion. ela está tendo uma conversa com o seu... Aliás, desculpa, gente. Ela. Ela está tendo uma conversa, uma conversation, com o chefe dela. o seu, nós colocamos o seu, mas não é é o chefe dela, em inglês não tem problema, quando eu falo fulano saiu com o seu marido fulano saiu com o seu marido pode ser tem duas interpretações, pode ser que o marido é com o seu, entendeu? em inglês não tem esse problema ela está com a conversação com o chefe dela with her boss sobre o que, gente? about promotion they are having trouble trouble finding a park spot downtown ela está tendo problemas finding gente, me ajudem eles estão tendo problema para localizar para encontrar um estacionamento no centro da cidade um local de estacionar no centro da cidade passado, gente facílimo, I had tudo had e aqui, como eu disse para vocês com o would o had também e aí confunde eu não sei se é I had ou I would I would é certo? o contexto vai determinar I would I would também pode ser concorda comigo? nossa, eu tinha esquecido disso tem esse detalhe só que tem uma dica esse aqui esse aqui vai estar sempre acompanhado de um verbo no no participio certo? I had no participio I had done eu tinha feito entendeu, gente? e o outro e esse aqui é o outro vai estar sempre acompanhado do verbo do presente sempre sempre no presente mas a gente vai ver isso depois a gente vai dar uma valorizada nesse mais tarde viu aqui? entendeu? então é a mesma coisa I'd pode ser para I would ou I had é meio complicadinho mesmo she had a pet dog when she was younger ela tinha um pet um cão um cãozinho quando she was young gente ela tinha ela tinha olha para você ver aqui ela tinha é o verbo ter ela tinha um cachorro um pet quando ela tinha verbo to be gente para a idade é tem o significado de ter também verbo to be isso aqui é verbo to be você lembra do passado? ela era aí, né? é? quando ela era, não? quando ela era tinha quando ela tinha tantos anos quando ela era era ou tinha mesma coisa quando ela tinha 10 anos quando ela era jovem era ou tinha ter o mesmo sentido nesse caso, né? ok quando ela nesse caso aí quando ela era jovem aqui está o sentido correto sem problema she was younger quando ela era jovem é o verbo aqui aqui não aqui se eu colocasse por exemplo 18 anos when she was 18 aí sim é no sentido de ter quando ela tinha 18 anos ok? na tradução eu dei eu aderrapado mas era was 18 quando ela tinha 18 anos he had a difficult gente he had a difficult 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 decision 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 to make 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 but he managed managed to choose wisely essa é difícil diminui sua tela um pouco está grande a gente a minha tela é aqui está normal foi eu olha gente agora vamos tentar traduzir aqui he had a difficult decision to make gente ela 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 teve né ela teve ela tinha sei lá uma decisão ele to make ele gente a gente mistura sempre eu misturo sempre to make gente make verbo fazer gente ó é um detalhe importante gente um detalhe importante decision to make eu não falei que o verbo era to do não é fazer não era eu poderia colocar aqui decision to do também né não não posso não gente porque a decisão é com make sempre com make entendeu eu tenho a decisão para tomar decision to make to do certo preciso observar que o dever de casa é do homework vocês lembram fazer o dever de casa do homework vocês lembram certo lembro fazer o dever de casa o dever de casa você faz então é do homework e a decisão você toma né toma ou faz a primeira decisão mas toma então é make no sentido de tomar a decisão ok mas ele gerenciou a escolha sabiamente wisely wisely essa frase aqui ficou bem né bem puxadinha my grandparents had a beautiful garden in their backyard palavras difíceis aí né aí tem que fazer um trabalho melhor né certo 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 mas aqui o básico não é difícil não he had todo mundo sabe o que significa he had a difficult difícil né decisão para tomar tomar né para fazer mas ele managed gerenciou né managed é gerenciar choose nós vamos falar sobre isso de escolher né e o wise o wise é sábio né e o wise sabiamente esse 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 sufixo nós vamos estudá-lo depois também sem problema tá gente aí é para a gente poder já ir introduzindo né sufixos né choose né escolha né palavras não my grandparents my grandparents had a beautiful garden in their backyard their backyard backyard é meus avós tem um lindo jardim né no fundo da casa no fundo da casa backyard né backyard a parte de trás da casa né backyard futuro gente I will have eu terei né não precisa nem falar ele terá né ele terá não tem o que dizer aqui he will have she will have a contração I'll be you'll be he'll he'll be né só vendo aquele vídeo lá mais dez vezes para a gente poder pronunciar isso melhor né esse vídeo está na biblioteca tá gente I will have a meeting with the team tomorrow eu terei um encontro né com o time amanhã we will have enough com a equipe né enough gente palavrinha enough U-G-H som de F enough 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 som de F três letras com o som de F we will have enough time to finish the project before the deadline nós teremos né nós teremos tempo suficiente enough time tempo suficiente para finalizar o projeto antes do deadline prazo final prazo final deadline deadline the company will have a new CEO next year a empresa terá né a companhia terá um novo né CEO né chef executive officer novo presidente no próximo ano ok gente a vantagem de estudar né como nós ouvimos a palavra next aqui umas duas ou três vezes aqui né então já dá pra decorar né Leila já next é próximo next year next week next o que não sei o que né gente be going to né be gonna aqui ó quando você erra uma vez vai tudo errado eu vou acertar depois I'm gonna to né I am going to né eu estou indo ter né I'm gonna to have aqui vou ter que acertar ainda alguns detalhes aqui he is going to have tem que ter o have também aqui nós vamos trabalhar mas eu acerto depois aqui gente é voltar né ao material depois I am going to have a great result 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 on the project if you work together they are going to have a baby in the spring he is going to have a busy 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 week with all his appointments a tradução rata eu estou indo ter um grande resultado se nós se nós trabalharmos juntos I'm gonna to have a great great result on the project if we work together they are going to have a baby in the spring eles estão indo ter to have ter uma criança no verão certo? ou na primavera primavera né summer na verão é summer ter um bebê na primavera na primavera é um bebê um baby ele está indo ter né uma semana uma semana muito ocupada com todos os seus apoios appointments consulta é compromissos né gente eu posso dizer também I have a doctor appointment eu tenho um compromisso com o médico tem uma consulta com o médico pode ser no caso também com consulta viu Ligia tá compromissos consultas Flávio amanhã eu não posso participar da aula I have appointments ok eu tenho um compromisso tem alguma coisa que eu quero fazer se for com o médico podemos traduzir como consulta ok conditional I would have I'd have you would have também aqui nas contrações né eu tenho as contrações I'd have então eu teria né você teria eles teriam ok pra gente encerrar rapidinho he would have passed the exam if he had studied harder ele teria passado no exame né se ele tivesse estudado hard é duro né certo arduamente aqui mais mais duro né eu tinha estudado mais duro harder mais duro ok she would have bought the dress if it had been available in her size aqui aqui já é um é o é o passado né do verbo buy comprar desculpa ela teria comprado ela teria comprado né ela teria comprado aliás gente aqui não é passado não aqui é o participio eu não falei você o verbo buy é buy not not é a mesma coisa é igual é igual o passado o participio é igual a tradução que teria o teria comprado né porque pode significar comprou mas é que a tradução não dá ela teria comprado certo então nós vamos usar no participio bought com participio vai do contexto tem que ver o contexto né ela teria comprou o vestido não ela teria comprado o vestido se tivesse disponível do tamanho dela size a frase é grande se a gente fizer um corte na frase ela teria comprado o vestido se ela tivesse disponível se tivesse tido né tido né se tivesse disponível né no seu tamanho ok they would have visited aqui também mesma coisa visited pode ser visitou ou visitado qual que vai ser teria visitado parede aqui também aqui também é o participio porque gente os vermos os vermos regulares todos o participio é igual o passado né é sempre nós vamos ver essa manhã tá bom eles teriam visitado Paris no último verão se eles tivessem saved enough money saved enough nós já vimos enough lá atrás suficiente suficiente é suficiente saved é salvado né salvado o que que é economizado guardado economizado ok gente thank you ok